BOS PELITAS, SEJAM-MEM VINDOS A MAIS UM VÍDEO Desta vez um vlog barra review de Flight Simulator ou Microsoft Flight Simulator É um jogo que eu decidi não fazer a review de um modo convencional, portanto da forma como eu costumo fazer Faço a jogar, aquilo que tenho a jogar, escrever o texto, fazer a montagem Enfim, é um jogo tão vasto e é um jogo que eu basicamente não domino Não é um género que eu gostava, os filmadores de aviões sempre me fizeram confusão, desde sempre Mas eu decidi que este fui acompanhando o desenvolvimento deste novo Flight Simulator E fui ficando apaixonado com o trabalho que a francesa Assobo fez ou estava a fazer durante o jogo E que acabou por se revelar então naquele que é o grande jogo Um Flight Simulator que não sai há 14 anos que a Microsoft não lançava nenhum título O primeiro foi lançado em 82, segundo me lembro, segundo lia-se quando que reza a história E isto se, desde que a Microsoft começou a editar este jogo que já existia há alguns anos antes por uma outra editora Enfim, é uma história que basicamente acompanha a indústria de videojogos quase desde o início E é um jogo que os jogadores mais velhos, os jogadores mais séniores, mais old school Têm certamente em atenção E é isso que eu tenho visto, decidi fazer desta vez, lançar vídeos de viagens minhas Eu não percebo nada sobre aviões, obviamente, vocês perceberam bem isso, eu nunca tinha jogado nenhum E, obviamente, que este jogo não faz, por menos, do que nos envolver nos controles dos aviões de todas as classes Digamos assim, desde os boings, aos aviões comerciais passageiros Às simples avionetas, aos Cessnas, que eu tenho mandado a divertir a explorar as cidades Como vocês têm visto no vídeo E já agora aproveito para agradecer o feedback, os comentários, as sugestões O pessoal a reclamar que o jogo não está assim tão bem feito E é isso que eu queria esclarecer um bocadinho neste blog Por isso é que eu resolvi não fazer uma review de avaliação Porque, a avaliar este jogo, obviamente, tinha que ser especialista no assunto Ter meios de comparação, eu não tenho O que não deixa ninguém indiferente a este jogo E é isto que, por isso é que eu quero falar com vocês sobre aquilo que eu senti E aquilo que eu tenho sentido ao jogar Ou melhor, usar a palavra jogar, jogo Há quem diga que, ah, isso não é um jogo, é um simulador Enfim, tudo é um jogo, obviamente Mas que a gente brinca um bocadinho por ser, então Um jogo que pretende simular a realidade Neste caso, o mundo da aeronáutica, o mundo dos aviões Às outros estudos, eu comecei com uma brincadeira A fazer uma espécie de uma demonstração para o HoloLens, para a Microsoft Que o próprio Phil Spencer experimentou e disse Epá, isto tem muito potencial O que vocês vão fazer é pegar na nossa licença Fight Simulator e façam o próximo capítulo E assim foi Nos últimos anos o estúdio tem feito, então, este trabalho Aquilo que tem mostrado As condições meteorológicas As imagens, as paisagens A Microsoft colocou, basicamente, todos os recursos que tinha técnicos À disposição da Asob, nomeadamente o Bing O Bing, para quem não sabe, é, digamos, o Google Maps da Microsoft Portanto, é o mapeamento do mundo da Microsoft Baseado em dados de satélite Que não é tão potente como o Google Maps E por isso é que no jogo isso se reflete Porque o jogo, obviamente, é gerado por inteligência artificial Pelo cloud, pela computação em cloud do Azure Que é o supercomputador da Microsoft Portanto, todos estes recursos estiveram à disposição Da própria empresa E ainda foram contratar uma empresa externa Chamada Black Shark.ai Que, como o nome indica, é uma empresa que utiliza Imagens de satélite, portanto, o mapeamento E aplica-lhe a inteligência artificial para gerar, então, as texturas E os mundos 3D Daí o mundo que vemos ser Não ser tão flat Mas sim com muitos dos locais icónicos Os edifícios, etc Todas as texturas Portugal, infelizmente, como não é Digamos, uma cidade Ou melhor, Lisboa Foi o vídeo que fizemos Não está Ainda não foi passado A pino-fino, como se chama dizer, pela Bing Portanto, é normal que muitos dos sítios icónicos Nomeadamente, o Cristo Rei, por exemplo É uma torre que lá está Portanto, está lá marcada uma torre Não está lá marcada a estátua Ao contrário do Brasil Onde se pode ver, então, o Cristo Redentor Em espetacular Mesmo no sítio onde ele deveria estar A estátua do Cristo Enfim, são pormenores Isto para dizer que O jogo tem diversos níveis de Diversos níveis de interação Que vocês podem ter Ou melhor, vocês podem Consumir este jogo De forma como quiserem Se nunca tocaram Num simulador de voos Como é o meu caso Vocês viram que a minha primeira experiência Foi pegar num Boeing E fazer Lisboa Porto Eu registrei no vídeo Aquilo foi mesmo o meu primeiro vídeo Ao ponto de eu não saber Se quer mudar o tempo E acabou por se refletir Na hora, em tempo real Que eu estava a jogar Estava a jogar de noite E o jogo assumiu de noite Portanto, é uma opção Que vocês podem ter no jogo Tal como a meteorologia dinâmica Que é espetacular Se estiver a chover Num determinado país Se vocês lá passarem Num jogo É provável que se reflita isso Porque eles vão buscar dados Em tempo real Aos diversos serviços E para vocês verem Por isso é que eu não tive Valar Aspa, desculpa Foi mesmo no bicho Porque foi pegar num jogo Eu assim O que é que acontece Se eu pegar num avião A minha experiência Foi o melhor avião Até nem foi o Boeing Topo de gama Havia outro acima Mas pronto Eu decidi por aquele Pegar neste E vou ser capaz De pilotá-lo Até ao destino Ou não Obviamente Com muitas ajudas E é isso que está Fantástico no jogo É a dificuldade O grau De imersão Que vocês Ou melhor O grau de interação Que vocês querem Introduzir no jogo Querem totalmente Serem vocês A pilotar o avião Desde as autorizações Às torres Desde os botõezinhos Desligar tudo O que é da cabina Etc Ou vocês podem fazer Podem dar-se aqui Pé essa parte Que foi o que eu fiz E basicamente Quando eu assumi Os controles do avião Já estava a ignição ligada Era só Destravar o avião E acelerar Basicamente foi o que eu fiz Mas eles têm muitos pontos antes Que podem ter acesso Portanto Podem tomar conta Até meterem então Um avião no ar Levantar voo E aterrar Sem assistência Com assistência E depois tem Muitos tutoriais O jogo ensina muito Em tutoriais interativos Que o se explica Eu fiz alguns Obviamente são muito extensos Para aqueles que querem Aprender a jogar E depois obviamente Que aqueles jogadores Ou aqueles entusiastas Que vêm de trás Dos simuladores Da série Do Flight Simulator Já têm muita experiência Obviamente E vão se sentir Bastante confortáveis Então com os controles É impressionante Os instrumentos Os painéis Todos os manómetros São todos interativos Desde regular As estações de rádio Tudo e mais alguma coisa Botões Eu diverti-me a mexer nos botões E dizer Isto não faz nada Provavelmente faz qualquer coisa E nós é que não sabemos Que aquilo não está a fazer nada Enfim Isso está tudo muito bem feito E então queria-vos dizer Que há várias formas De desfrutar Que é exatamente Aquela que eu fiz Que é Pegar numa avioneta E ir à descoberta Vocês podem ir ao Globo Como puderam ver Como puderam ver nos vídeos Escolher um aeroporto De partida Um aeroporto De destino E andar a passear O jogo Davos A combustível Infinito Dá para fazerem O que quiserem Brincando com os aviões E isso é uma forma Estupidamente divertida De explorar o jogo Eu por mim Fazia Hoje Vou a uma cidade Hoje vou conhecer Outra cidade Reconhecer Sítios Se eu já lá estive Ou não estive Se conheço Porque vi nos filmes Ou vejo na internet Enfim Ir à procura De landmarks E ver até que ponto É que o jogo Está mesmo satinho E é isso que eu tenho feito Isso é uma forma Então de desfrutar o jogo Depois tem aquele Que é O pessoal da simulação Quer ver as diferenças Entre todos os aviões disponíveis Portanto Todo o calibre Digamos Desta maquinaria À disposição São cerca de 20 Picos aviões Para já Disponíveis Isso é outra Que é a simulação Pura e dura Depois há aqueles Que querem fazer Simplesmente parte De uma comunidade E o jogo já tem Ferramentas de comunidade Vocês têm que dar Instruções Quando vêm outros aviões Autorizações Para aterrar Enfim Participar daquela Comunidade Que já existia Antigamente De De pilotos Virtuais Digamos assim Não sei até que ponto Eu não explorei Lá está A fundo Desta funcionalidade Espero ver feedback E acho que o jogo Vai ser Está em constante evolução Portanto o estúdio Já se comprometeu Nos próximos anos A lançar mais conteúdo Melhorar Aquilo que já foi feito Enfim Depois há aqueles Que querem Querem tudo Ligado em tempo real Portanto como eu disse Ao início O jogo pretende simular Desde a meteorologia Se tiver a chover Está a chover Se tiver sol Está a chover A hora do dia De noite De dia Vocês podem ligar Isso tudo online E é espetacular O jogo Consome recurso Portanto é uma das coisas Que vocês têm que ter em conta Quando jogam este título O jogo é muito escalável Portanto vocês até podem Se calhar jogar Num computador mais fraco E há muitos Filtros Muita coisa Que podem desligar Obviamente Para diminuir Então o consumo Eu joguei Em 4K Para 60 frames E meti inicialmente Tudo em raio O último vídeo Que gravei Já meti tudo em ultra Para arriscar E Tirando uma vez Que o jogo Travou Por alguma razão Não percebo porquê O jogo até se portou bem Portanto eu acho Que vou jogar tudo em ultra Daqui para a frente Mas o jogo Consome obviamente Espaço no disco 200 gigas Ele pediu-me Para a instalação Eu nem sei se ele instalou tudo Porque Eu comecei a instalar E cerca de 50 gigas Depois eu acabei Por ter que desligar O computador Não me lembro Mas ele quando retomou Eu entrei no jogo Já não fez mais A retoma da atualização Agora eu não sei Se ele vai fazendo A atualização Em background Ou não Para obviamente Não estarmos ali Se calhar um dia inteiro A olhar para a instalação O que é certo É que o jogo Precisa de uma ligação online E se vocês não tiverem Essa ligação online Não vão conseguir jogar o jogo Como ele foi concebido Para ser Obviamente dá para jogar Em offline O jogo até traz Uma versão de caixa Só para estar em portal Que é 10 discos O que é muito pouco Porque é simplesmente A instalação inicial Vocês vão precisar Obviamente De ir buscar mais Algures que era preciso Qualquer coisa Como 20 mil Blu-rays Para meter todo o conteúdo Disponível em discos Portanto É muita furada Estamos a falar Obviamente De toda a cartografia De todos os aviões Tudo o que há no jogo Portanto O jogo faz um grande trabalho Em termos de streaming Vocês não dão conta Do jogo estar a ser carregado Em background Através do computador Azur Da Microsoft O super computador Em cloud E isto mostra realmente Que é um jogo Next gen Portanto Se tivemos que apontar Qual é que é o jogo Next gen Não é o próximo God of War Não é o próximo Sei lá Cyberpunk Não é É o Flight Simulator É um jogo Next gen Porquê que é next gen Porque é um jogo Que utiliza tecnologias Que até agora Muito pouco Têm sido exploradas E é isto do streaming É isto do cloud computing Não é o streaming Não é o xcloud Atenção Não façam confusão Não estamos a jogar Um jogo Que está instalado Numa máquina Não Está instalado Na nossa máquina Mas está a ser carregado Dados Em tempo real Portanto em streaming Sempre que é necessário Uma pessoa decide Ir para Paris Ele vai buscar os dados De Paris Uma pessoa quer ir para o Brasil Ele vai buscar os dados De Brasil E é este carregamento E isto sim Meus amigos É next gen Portanto é algo Precisam de internet É aquilo que a Microsoft Nos tentou vender Quando anunciou A Xbox One Lembra-se Que causou muita polémica O famoso Crackdown 3 Utilizaria O cloud computing Para gerar os seus cenários Portanto é isto Flight Simulator O que está a fazer É a demonstração perfeita Do que é Cloud computing Portanto a partir de agora Abriu-se aqui Uma caixa De Pandora Que não podemos voltar atrás E não podemos ignorar A tecnologia de ponta Que está aqui E é muito interessante Vocês investiguem melhor Sobre o que é que está A engenharia Por trás deste jogo E podem ver então Porquê que este jogo É um jogo Next gen Que neste momento É a geração atual Porque já foi lançado A partir de hoje E é isto Eu não sei Que é que vos posso Posso dizer Muita coisa Sobre o jogo Obviamente Até tenho aqui Algumas notas soltas Não tenho Um guião Não tenho nada Estou-vos a dizer De alma As emoções Que é ter um avião No ar Aquela responsabilidade Que é E eu espatei-me Algumas vezes E apesar do jogo Não ter De explosões Ou crash Muito realistas Eu não sei se a Microsoft Não terá algum problema Por causa do Do 11 de setembro Em que se falava Que os terroristas Tinham treinado Então o voo Atrás do Flight Simulator Portanto Algo que ficou aqui Conotado E eles não querem Nada de muito realista E houve uns patances E eu até Nos meus próprios vídeos Mostrei isso Não há uma colisão Muito assente Há problemas de clipping Obviamente Os aviões passarem Por coisas que a gente vê Que são sólidas Árvores e etc E não se passar nada E eu compreendo isso Por um lado Tecnologicamente Porque é tudo streaming É tudo Se todos os Objetos do jogo Tivessem Solidez Se calhar Gastava mais recursos Portanto É isso Há muito cenário Muito giro Eles acho que inicialmente Falaram em 400 cidades Que estavam rigorosamente Ao talho Lisboa pelos vistos Não é uma delas Mas eu já andei em algumas Não vou dizer já Que é para ter aqui Algum teaser Alguma surpresa E realmente Há umas muito melhores Que as outras Isso parece-me óbvio Mas pronto Espera-se que no futuro A imprensa continue A melhorar E continue a introduzir Então mais conteúdo Se eu tivesse De meter no fim Desta Blog Barra review Obviamente estrelas Que é aquilo que eu costumo dar Às minhas análises Seriam as 5 estrelas Douradas Provavelmente vou acabar Este vídeo Com essas estrelas Isto sim é um gote Isto é um jogo Que não deixa ninguém Indiferente Mesmo aqueles que não Apreciam o simulador Têm que respeitar Um jogo como este Porque é um jogo De emoções É um jogo de comunidade E é um jogo Que eu que nunca apreciei E sempre me mantive longe Des tipos de simuladores Quando peguei neste Pensei Wow Nem sequer eu tenho máquina Para correr isto a 100% Quanto mais aqueles monitores O widescreen E todos aqueles Controladores da Logitech Que anda para aí já a vender Para aqueles Geeks mesmo Da simulação Há um conjunto De periféricos Lindíssimos E provavelmente Vocês vão encontrar Muitas streams Com todos os instrumentos Que o jogo dá Para fazer O estúdio comprou Tudo o que havia Na altura disponível Para adaptar o jogo A esses periféricos Portanto vai haver aí Muita Muita novidade Enfim Malta Eu não vos vou esticar Mais este vídeo Acho que vocês já perceberam O meu entusiasmo Infelizmente eu não tenho Tempo suficiente Para explorar este jogo O Split Scream É um canal Multigaming É um canal Que vos tenta trazer As novidades Eu tenho explorado Feito um vídeo por dia Porque não é algo Muito trabalhoso Nem sequer tenho comentários Por cima mesmo Para vocês verem O gameplay Quando deixar de fazer sentido Ou mostrarmos Porque o jogo Entretanto está disponível No Game Pass Gratuitamente Basta ter a assinatura Do Game Pass PC Ultimate ativa Não vale a pena Estar aqui A falar-vos mais Porque o jogo está incrível E vocês têm Obviamente Experimentar Não têm desculpa Se tiverem o Game Pass Não o tentar instalar Eu não digo tentar instalar Porque instalar É a bico de obra Precisam de ter espaço No disco E precisam de Ter uma boa ligação A internet Para ser rápido O download Enfim Digam nos comentários Malta O que é que vocês acharam O vosso feedback Tem sido bastante bom Em relação aos outros vídeos Fiquem contente Porque não estava à espera Porque não é O canal Não é um canal Dedicado à simulação Mas talvez por eu também Ter introduzido alguns vídeos Que a Microsoft disponibilizou O código de jogo Alguns dias antes do lançamento Permitiu fazer aqui Algum conteúdo Que eu lancei até Sem esperar então Que fosse tão visto Se eu soubesse Tinha feito se calhar Mais alguns vídeos Mas pronto Digam nos comentários O que é que vocês têm achado Aqueles que já experimentaram Quais são os defeitos do jogo O que é que gostaram mais O que é que gostariam de ver no futuro Partilhem comigo Que eu depois também comendo E mais uma vez Deixem o vosso like Se gostarem deste vídeo Obrigado por assistirem E vemo-nos aí pelos céus Ou então não Aqui no canal Até a próxima amigos Obrigado Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL